Conectou, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eric Mota, olá deputada Carla Zambelli. Obrigado deputada por nos atender. Obrigada a eu pelo convite. Estávamos tentando conectar que há um tempão estava dando todos os problemas possíveis na live, mas agora foi. Deputada, agora são 6h10 da tarde, dia 21. Quem é o líder do PSL? O Eduardo Bolsonaro. Tem certeza deputada? Olha, nos últimos 10 minutos pode ter mudado, né? Mas em 20 minutos tudo pode mudar. Mas eu acho que é ele e eu acho que a gente deve ficar ainda um tempo com ele, porque a gente realmente tem maioria no partido. Por mais que eles consigam uma lista anterior ou antiga, na atualidade a gente tem já maioria. E deputada, esse racho do PSL foi adiantado pelo Congresso em Foco no dia 28 do mês passado. Portanto, ele já vinha lá de trás, né? Só não era público ainda. Só não era público ainda. Existia uma discussão dentro do partido, existia uma discussão até dentro do grupo do WhatsApp, por mais transparência, por uma mudança estatutária, uma revisão do compliance do partido. E houve até uma discussão aí do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que foi quem começou essa solicitação por mais transparência. E aí, depois o Luiz e o Bivar tiveram uma pequena discussão, eu até interferi em algumas vezes, mas acabou culminando naquela declaração que o presidente deu na semana passada em frente ao Planalto. Foi semana passada ou já faz mais tempo? Foi semana retrasada. Retrasada. Dia 8. Eu tô meio perdida já no tempo, porque muita coisa aconteceu de lá pra cá. Mas é uma pena que essa queda de braço esteja acontecendo. Mas já que tá acontecendo, a gente tem que vivê-la, né? E tentar buscar soluções o mais rápido possível. Deputado, o presidente Bolsonaro, no dia 8, né? Ele deu aquela declaração. Muitas pessoas costumam falar, ah, mas ele é autêntico, esse é o jeito do presidente. Mas isso não atrapalha um pouco o deputado? Não seria o caso dele segurar um pouquinho os comentários? Olha, ali naquele caso, um rapaz queria gravar um vídeo. Ah, tamo junto aí. Eu, o Bivar e o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro sabia que existia um problema de denúncias dentro do PSL, como aconteceu tanto com o Bivar, quanto com outros deputados e com outros estados. Tá sendo apurado. Então o presidente, ele não quer ligar a imagem dele a coisas que possam dar problema. Então talvez seja melhor ter uma discussão como essa sendo acontecendo. E quando aconteceu a operação da Polícia Federal, o presidente já tinha declarado que o Bivar tava com alguns problemas e tal, não queria a sua imagem ligada diretamente ao do presidente do partido. E aí essa operação da Polícia Federal poderia ter sido diferente. Todo mundo poderia ter dito, aí tá vendo, ó, é o presidente do partido do Bolsonaro. Como ele tinha já questionado publicamente tudo isso, então acabou que ninguém conseguiu ligar esse escândalo ao Bolsonaro. Mas o presidente sabia que teria ação? Não sabia que teria ação, mas aquela investigação já acontecia há mais tempo. Já tinha sido solicitada há dois meses. Teria sido o feeling dele, então não é que ele tinha a informação privilegiada, ele percebeu? Todo mundo sabia que existia uma investigação. E todo mundo sabia que essa investigação não era só em Minas Gerais, existia também em Pernambuco e outros estados são sendo analisados também. Então, assim, chegaram as informações até o presidente de que poderia estar acontecendo alguma coisa. E aí é importante que o Bolsonaro se mantenha longe desses escândalos. Eu, por exemplo, não gosto que tenha esquema de laranjal dentro do meu partido. Mas ninguém liga os esquemas de laranjal a mim. Até porque eu não tive dinheiro público na minha campanha. Agora, se eu fosse presidente do Brasil... Iam ligar. Iam ligar. Vão ligar. Seja quem for. Seja Bolsonaro. Se fosse eu, se fosse você. Qualquer um que estivesse na presidência. Iam ligar o problema do partido ao presidente da república. É natural. Só um recado rapidinho, deputada. Eu acredito que o Facebook está com algum problema. Então, caso vocês não conseguiam assistir, manda um comentário. Vamos ver se a gente consegue receber. A gente não está conseguindo. Acho que a gente não está conseguindo ver os comentários de vocês. Pois é. Vamos tentar ir percebendo. Opa, está acontecendo aqui a live. A gente está vendo. Tem gente parabenizando aqui. A deputada Carla Zambelli. Por mais Carla Zambelli na política, disse a Cristiane Brum. A Eide Silvio está parabenizando também. O Walter Viana. Obrigado, deputada. A assessoria do deputado ajudando. E obrigado também aqui no celular. Não está aparecendo a atualização, gente. Mas pode mandar na pergunta. A assessoria do deputado está aqui do nosso lado. Vai nos ajudar. Nem combinei com ele. Já estou assim. Mas, deputada, vamos lá. Começou essa guerra de lista. A primeira coisa que muitas pessoas falaram foi que um presidente, no caso do Jair Bolsonaro, não pode entrar numa guerra para perder. Ele quase perdeu essa batalha, pelo menos. A gente não sabe do resultado final da guerra. Teria sido uma atitude precipitada essa tentativa de derrubar o delegado Valdir para a imagem do presidente Jair Bolsonaro? Olha só, o presidente não está muito ligando para a imagem dele. Ele está ligando para as coisas do governo. O que aconteceu na semana passada foi que o Valdir tentou obstruir uma votação. Tirou vários deputados das suas comissões. É na comissão onde as coisas acontecem. Quem conhece um pouco mais a Câmara sabe que é dentro das comissões que a gente consegue avaliar os projetos, defender o governo. Quando chega no plenário, já está meio que decidido. Agora, as avaliações reais dos projetos acontecem na comissão. Se você tira os deputados que são pró-governo das comissões, principalmente a comissão, por exemplo, dos militares, onde você está discutindo a previdência dos militares. Não é previdência, é um outro nome, né? Tem um nome técnico para a previdência dos militares. Social. É tipo previdência, né? Reforma social, mais alguma coisa que eu também esqueci. Tem um nome técnico lá, mas é previdência. No Congresso em Foco a gente está chamando de previdência dos militares. Nós estamos acompanhando tudo. Aí ele tirou o Vitor Hugo, né? Ele tirou o Vitor Hugo e outros dois militares. O general Girão estava lá dentro e tinha mais um, acho que o coronel Crisóstomo. Então, assim, tira os militares de onde eles estão defendendo a sua classe. Eles foram leitos para isso. E aí você põe o governo Bolsonaro em cheque, com indicação de obstrução em pauta do governo, retirando pessoas das suas comissões. E aí o presidente, ele não interferiu no legislativo ali. E tem gente usando errado o termo. O presidente interferiu, e nem foi interferência. Ele conversou com algumas pessoas do partido dele, para poder tentar chegar a um... E tem um detalhe que muita gente não está falando, Eric, mas é importante o seu público saber. O presidente não queria que fosse Eduardo. É, gente, o Congresso em Foco Público essa informação. Publicou, né? Nem o presidente, nem o próprio Eduardo queriam ele. Queriam. É que, assim, como existiam vários nomes, o Eduardo era o único que conseguia compor, né? Que várias pessoas aceitavam. Mas o senhor entende que, uma vez... Concorda comigo, desculpa, não entende. Óbvio que o senhor entende. Uma vez que saiu a informação de que o Eduardo queria, né? Ele foi a público e falou que era o novo líder. Somente depois da derrota é que saiu. Ficou a informação para... Não parece que é um pouco uma desculpa para não parecer que o presidente e o filho não tiveram força, deputada? Que, assim, ó... Assim que o presidente falou com duas ou três... Foram três ou quatro pessoas, e um deles até publicou o áudio, que foi o Heitor Freire lá do Ceará, a gente conseguiu votação suficiente, lista suficiente, para poder eleger o Eduardo líder. Mas até esse momento ele não queria? Ele não queria. Mas aí, depois que a gente colocou na lista, ele falou, tá bom, eu aceito. E o próprio presidente tentou ver se tinha mais algum nome de consenso, mas não tinha o nome de consenso. Na primeira lista que a gente publicou, a gente tinha 29 nomes. Aí que uma pessoa colocou errado a assinatura. Aí foram com uma segunda lista, eles tinham 30 e poucos nomes que eram anteriores, a do Eduardo. Aí na segunda lista que a gente publicou, a gente já tinha 29 também. Só qual o problema? Três pessoas erraram a assinatura. Essa coisa de errar a assinatura é natural. Acontece aqui dentro. Tem muita... Inclusive, quando a gente vai pegar a assinatura de PEC, frente parlamentar, tem que pegar 171 assinaturas, a gente pega 190, 200, porque a gente sabe que alguma assinatura não será reconhecida. Aí três assinaturas não foram reconhecidas, assim, da Bia Kicis. É óbvio que ela não errou a assinatura de propósito. Foi algum detalhezinho da assinatura. Então a gente tinha maioria. Não foi uma derrota do Eduardo. O Eduardo era para ter sido líder desde a semana passada. É que, infelizmente, as assinaturas não foram reconhecidas. Essa semana a gente não conseguiu 29. E já temos 31. Com mais gente vindo para o nosso lado. A gente deve chegar até 35 nessa semana. de pessoas que querem Eduardo líder e pelo menos esse mandato tampão. Só um detalhe rapidinho. Eu vou pedir para a assessoria da deputada, caso comece votação nominal no plenário, por favor, nos avisa. É, eu tenho que sair correndo. É, só para explicar para você. Isso. Só para explicar para você que está assistindo. Tem mais de 700 pessoas online agora. Aqui, estamos do lado do plenário aqui, da Câmara dos Deputados. Quando começa a votação nominal, caso a deputada não vá nesse exato momento lá votar, ela acaba tendo desconto, inclusive salarial. E ela volta e meia tem tido, porque ela sempre está atendendo a imprensa. E aí, então, a gente já pré-combinou que para não prejudicar a deputada, caso tenha votação, eu vou encerrar a live rapidinho. Então, só para depois não sair deputada em vários portais. Deputada Carlos Ambelli foge. Então, estou explicando, tá bom? Só para explicar agora essa questão da assinatura. O que acontece? A gente conversou com a mesa diretora da casa e quando a senhora e os deputados se elegem, eles fazem uma assinatura como se fosse registrar a firma em cartório. E se o deputado colocou um tipo de assinatura lá quando foi registrar e na hora de assinar, assinou com outro tipo, passa a não valer. O delegado Valdir. Aconteceu a mesma coisa das 31 que ele tinha conseguido. Apenas 29 foram validados. Então, a primeira do Eduardo, 26 das 27. E a segunda, 24 das 27. E agora está com 29, né? Era 29 e só foram reconhecidas 28. Uma pessoa do Enéas Reis não foi reconhecida. Agora, na próxima, a gente já tem 31. E se precisar colocar mais alguma lista, a gente vai ter mais que 31. Mas pode ser também não reconhecido alguém. O delegado Valdir já tem 26. Informação em primeira mão. O delegado Valdir apresentou agora há pouco, aqui na mesa diretora, um protocolo com 26 assinaturas. No caso, o deputado Eduardo tinha 27. O deputado Eduardo continua na frente. Porém, o delegado Valdir... Tem gente que guarda a lista na gaveta. Também acontece isso. Mas pode ter gente fazendo jogo duplo. Acredito que não deve ser muita gente. Mas tem gente que pode estar fazendo jogo duplo, sim. A pessoa está ali para quem vai ganhar, né, deputada? Tem deputado que falou assim, só assino se eu for o 27. Se eu estiver no time que está ganhando. Se não for o 27, eu não vou assinar. Quem foi deputado? Não posso falar. Mas é feio. Eu já vou entrar um pouco sobre a questão que está acontecendo nesse momento na justiça, porque estão tentando suspender o mandato da senhora e de mais 18 parlamentares, todos eles da ala bolsonarista. Mas antes disso, deputada, eu quero saber uma coisa sobre, já que a gente está falando citando nomes, aqui tentando citar nomes, a senhora não quis revelar. Deputada Joyce Houssman, ex-líder do governo, ela passou, vocês passaram a senhora também, o fim de semana entre trocas de acusações. De que maneira, deputada, dessas brigas públicas venha contribuir para o debate? Não contribui. Eu, por mim, não brigaria. Acontece que, assim, eu estou aqui para defender o governo. E ela fez uma live no domingo à tarde falando um monte de inverdade. Ela comparou o presidente ao PT, inclusive. Ela falou muita coisa que, inclusive, está pegando muito mal para ela. Estima suas melhoras, porque ela deve estar com um problema psiquiátrico. Então, ela podia parar de falar mal do governo. Porque o que eu faço não é ataque. Eu faço é defender o governo. E, assim, eu tenho muita propriedade para falar dela, porque a gente se conhece há muitos anos. Então, o que eu tenho tentado fazer é neutralizar os ataques dela. E, assim, hoje ela foi falar mais besteira ainda. Sabe? Então, assim, começa a mostrar quem ela era de verdade. Eu tinha um problema com ela. Tenho um problema com ela desde a candidatura, desde a época das eleições. Eu já falei para você, o dia que eu for ver revelar, ela até faz o primeiro amor com você. Não tem problema. Eu tenho um compromisso público aqui, hein? Deputada Cardo Zambelli. No dia que ela for revelar o que tem a Joyce, que eu não faço ideia do que ela vai contar para a gente. Eu falei na minha live, a Joyce não é corrupta. Ela só está, assim, perdendo a noção das coisas que ela está fazendo. Seria sede por poder? Eu não sei qual que é o problema original, mas a Joyce não é Bolsonaro, a Joyce não é Dória, a Joyce não é Moro, a Joyce é Joyce. Entendeu? Ela está em primeiro lugar. E eu acho, assim, ela é super inteligente, é uma pessoa que tem um coração bom. Quando ela quer ajudar as pessoas que ela gosta, ela consegue ajudar. Mas ela, não sei o que aconteceu, assim, um milhão de votos, acho que mexeu muito com a cabeça dela. Tanto é que durante muitos meses ela ficou falando, eu sou a deputada mais bem votada do Brasil. O Eduardo teve quase o dobro de votos, a Janaína teve o dobro de votos, a Janaína nunca falou que fez dois milhões de votos. A Janaína foi a deputada mais bem votada da história do Brasil. Então, assim... Mesmo sendo estadual, né? Mesmo sendo estadual. E estadual, normalmente, não consegue concentrar tantos votos, né? E a Janaína nunca precisou usar, eu sou a deputada mais bem votada. E esse muito utilização de eu, 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 está mostrando para o leitor qual que é a prioridade dela. Bem, eu já quero deixar de antemão o espaço aberto à deputada Joyce. Já até entrei em contato com a sua assessoria, caso a Joyce queira ter direito de resposta, queira participar aqui também. O espaço está mais que aberto, deputada. Vamos, vamos ao... A justiça. Foi impetrado pela... Vou chamar de... Pelos bivaristas. Apesar de que eles não gostam dessa denominação. Foi impetrado pelos bivaristas pedido de suspensão. Anteriormente eram de cinco, a senhora inclusa, Bia Kicis, Felipe Barros, Daniel... A Bia não estava. Filipe Barros, Jordi, Alê Silva, Bibo e eu. Isso, isso, desculpa. Obrigado. Imagina que dá confusão, né? Muitos nomes, muitas datas, muitas listas. E hoje, mais cedo um pouco, o Congresso em Foco publicou em primeira mão, ainda ontem que isso aconteceria hoje, teve essa nova lista, deputada, com 19 pessoas suspensas. Pode tomar toque quando faça a pergunta. E aqui em Brasília, gente, é uma secura. Até quando está chovendo, fica seca. É incrível. E, deputada, a partir desse momento, portanto, 19 parlamentares do PSL podem ser suspensos, dentre eles a senhora. Porém, foi apresentado uma liminar por um juiz aqui do Distrito, do Tribunal de Justiça e do Distrito Federal suspendendo, né, essa liminar, suspendendo essa suspensão, digamos assim. Suspendendo a suspensão. É, eles fizeram um pedido de suspensão na quinta, na sexta, eles suspenderam a suspensão, aí eles entraram com nova solicitação, e aí, na verdade, nem sei se é suspensão, na verdade, são acusações para a comissão de ética, poderem avaliar. E como eles não têm uma comissão de ética, hoje foi formada essa comissão dentro do PSL. E não tinha nenhum bolsonarista nessa reunião, né? Não tinha. Bolsonarista do jeito que a gente está dividindo. É, não tinha nenhum de nós lá, e a gente também nem foi convidado para nada, obviamente. E eu acho, Eric, que no final das contas, a ideia vai ser expulsar a gente. E a senhora acha que eles vão conseguir? Eu acho que sim, porque se eles quiserem expulsar, eu não sei se a justiça, porque a nossa decisão é uma liminar, né? Então, eles podem entrar com agravo, e a própria justiça, a justiça pode entender que isso é um problema partidário, que tem que ser resolvido pelo próprio partido. Mas ainda tem muita coisa para rolar, a gente ganhou essa batalha de colocar o Eduardo líder, a gente já tem maioria, mas infelizmente não é só uma batalha, é manter outras, é uma guerra grande, e a gente está querendo pacificar, tanto é que a gente já chamou todo mundo do lado de lado, para poder ter espaço, ver quais comissões eles precisam, que tipo de espaço eles querem, para poder abrir realmente o diálogo, e tentar parar essa briga. A gente já conseguiu pacificar com várias pessoas, e a ideia é a gente mostrar que a gente não veio para fazer mudanças, não, é para manter o status quo, devolver as pessoas para as suas comissões, que já eram originais, e tentar fazer o governo funcionar. Eu acho que o público também está querendo isso. O público não aguenta mais ver essa briga, eles querem ver a gente trabalhar, a gente está tentando se desdobrar, a gente tem que trabalhar e guerrear, mas a gente quer de verdade pacificar, a gente não aguenta mais isso, e de verdade a gente acha que o melhor para o Brasil é estabelecer a tranquilidade. mas a senhora acha que vai ser possível fazer isso dentro do PSL, tendo em vista que o Luciano Bivar é o presidente do partido, esse pessoal está muito magoado com tudo o que aconteceu, cada um com o seu ponto de vista, cada um com a sua razão particular, a senhora acha que é possível, deputada, não seria um melhor caminho de repente articular uma possível expulsão mesmo, para poder ir para outra legenda, enfim. Teve gente que está do nosso lado e não está nesse bolo, eu acho que se tivéssemos todos nós, talvez a gente poderia falar vamos expulsar todos, eu particularmente preferia ser expulsa, eu, Carla Zambelli, porque é muito ruim estar num lugar onde você não é bem-vindo, não é bem-quisto, sabe que as pessoas têm raiva de você, tem uns contra a gente, eu não preciso de fundo partidário, eu não preciso de fundo eleitoral, eu não preciso de tempo de TV, fui eleito sem isso, então eu particularmente preferia expulsão, mas também não acho legal a gente sentar com o grupo junto. Eu tenho esperança? Tenho, esperança é a última que morre. Pode acontecer uma pacificação? Olha, vamos separar a liderança do PSL dentro da Câmara, precisa de governabilidade e tal, a questão do PSL, a transparência, a auditoria, que o presidente, inclusive lá do Japão, insistiu que ele quer a auditoria do partido, isso tudo a gente pode ter tempo para discutir, não precisa discutir agora, de uma hora para outra. Separa, por exemplo, dezembro e janeiro para discutir isso, ver para onde a gente vai, a gente senta, estuda, agora, é difícil? É, é impossível, não, nada é impossível, mas eu tenho enxergado com, assim, desesperança, essa possibilidade de ficar no PSL e de o PSL parar com isso, porque assim, eles viram que a maioria já veio para o nosso lado, eles podiam falar, olha, vamos parar de discutir liderança, quem já percebeu que perdeu? O delegado Valdir fez isso ontem, mas depois falou que teve uma traição, deputada. E não foi, foi mentira essa traição, o general Ramos falou que ligou realmente para o Bivar, mas não houve, imagina se o general Ramos ia ligar para o Bivar, sabendo que existia uma lista de 29 nomes já, sabendo que tinham mais dois que iam chegar em Brasília e iam assinar, ele ia prometer colocar uma terceira pessoa na liderança, tirar o Eduardo, para que ele ia fazer isso? Então não houve traição? Não houve traição, não houve quebra de acordo, porque não houve acordo. O general Ramos tentou ver se conseguiria pacificar, não entrou em acordo nenhum e aí eles disseram que a gente acordou de colocar um terceiro nome. Não tinha por que a gente acordar de colocar um terceiro nome se a gente tinha maioria sobre o Eduardo. E outra, para a gente era importante colocar o Eduardo até para poder mostrar que não existia desmoralização nenhuma, muito pelo contrário, que o Eduardo não só não estava desmoralizado, como também sendo líder, em sendo líder, ele está sendo o líder que ele está sendo. que é chamar todo mundo para conversar, o gabinete dele está aberto. Vários deputados da Bivarista foram conversar com o Eduardo e demonstraram apoio. Olha, Eduardo, estou aqui com você, o que você precisar. E alguns deputados até que, por exemplo, o Nelson Barbudo, lá do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não sei de onde, de qual dos dois estados que ele é, mas ele foi muito bem votado e tal, estava super cotado para ser senador. Aí fez um vídeo dizendo, ah, mas é que vocês não me chamaram. Não tinha essa coisa de chamar. Teve muita gente, muitas pessoas que a gente não conversou, vem aqui e tal. Mas a pessoa procurou e falou, olha, eu sou Bolsonaro. Eu posso estar com vocês? É óbvio que pode. Mas ela de lá também não é Bolsonaro, deputada? É Bolsonaro. A grande maioria, o próprio Julián, por exemplo, é um dos maiores defensores do Bolsonaro aqui dentro, o Julián Lemos. E a grande maioria votou pelo Bolsonaro sempre pelo governo. Agora, tem muita gente que fez compromisso com o PSL lá nas suas cidades, no seu estado. Por exemplo, a Dayane já falou que era isso. Então, assim, teve alguns deputados que a Dayane, por exemplo, sempre votou para a Bolsonaro. Mas ela tinha um acordo dentro do estado dela de dar algumas prefeituras para algumas pessoas. Prefeituras, assim, candidatura a prefeito, né? E aí ela não queria sair do PSL porque já está tudo organizado. A Soraya Manato também, no Espírito Santo, já tinha organizado todo o PSL lá. Então, ela não queria sair do PSL. Está no direito dela? Está no direito dela. E nem por isso não é Bolsonaro. Mas o Eduardo, mesmo essas pessoas que não iam sair do PSL, que querem ficar no PSL, querem pacificar, o Eduardo está tranquilo, chamou essas pessoas, conversou com todo mundo e a gente está aberto a conversar com todo mundo. Não ligamos para o Nelson Barbudo? Não. Porque ele subiu na tribuna, fez um discurso pró-Bivar, pró-Valdir, falando que o grupelho que tinha se juntado ao Jair, que o Jair encabeçou essa lista. No momento que o Jair encabeçou uma lista pedindo transparência no partido, os deputados deveriam ter entendido o recado. Mas, do outro lado, eles estão pedindo também transparência durante a eleição. Isso não pode vir a prejudicar o presidente? Durante a eleição, qual? A campanha? A campanha. Não tem problema nenhum. O presidente não deve nada. Suas contas foram todas autorizadas. E eles estão vindo com uma história de WhatsApp. Sim. Gente, olha só. Todo mundo está assistindo a gente que votou no Bolsonaro. Tinha um grupo de WhatsApp da vovó para poder passar a mensagem da família. Isso tinha aos montes. Aos montes. Sem uso de robô, deputada? Sem uso de robô. 1.500 robôs, que é mais ou menos, se não me engano, o que a Joyce falou. Não existem. A Joyce falou de 1.500 robôs e perdeu 500 mil seguidores. Acho que tem mais robôs do que ela imaginava. Não existem esses robôs, deputada. Não existem robôs. Não existe um na campanha. Não, você não lembra até que o pessoal começou a imitar robô na campanha dizendo que eu sou robô do Bolsonaro, eu sou caixa 2 do Bolsonaro. A gente teve muito caixa 2 e muito robô, mas eram pessoas físicas normais que quiseram trabalhar pelo Bolsonaro. Bolsonaro sobrou dinheiro na campanha deles. Se fosse assim, ele teria colocado dinheiro mais onde tivesse que colocar. Não precisava disso. Felizmente, esse presidente não teve problema de caixa 2. E eles vão tentar fazer, vão tentar colocar. Não tem nada. Não, tá tranquilo. Não, desculpa. É que sua outra entrevista tinha que te dar da hora. O assessor liberou, deputado. Eu vou explorar mais um pouquinho. É, não, que eu tenho uma entrevista daqui a pouco em outro jornal que eu já tinha marcado antes de vocês. Sim, sim. Então, tem que cumprir as coisas. Vamos encerrar. Deputado, portanto, pra gente poder encerrar em outra oportunidade, ainda quero falar com a senhora sobre o CPI da Fake News, sobre tudo isso, sobre o pacote anticrime do ex-juiz Sérgio Moro. Mas, pra gente encerrar, nesse momento, Eduardo é líder, mas como a senhora tá vendo um futuro próximo? Quais serão os próximos passos que o público que está nos assistindo pode prever? Olha, pode acontecer uma expulsão na semana que vem. A gente tem até segunda-feira pra nos defender dessa notificação que a gente recebeu do PSL. Então, pode acontecer deles, de repente, tentarem uma suspensão ou uma expulsão. E aí, nesse caso, se houver uma expulsão, a gente deve, como grupo, procurar outro partido. Tem algum de preferência? Não, não tem. A gente vai esperar o presidente voltar da Ásia. Na semana que vem eu vou estar de licença porque eu vou casar. Parabéns. Então, na semana que vem eu não vou estar aqui. E aí, pode ser que eu volte, já esteja tudo de perna pro ar de novo. A gente está esperando. Eu estou tentando ficar tranquilo no sentido de que a gente sabe que a qualquer passo do lado de lá pode mudar. As pessoas falam parabéns, você é vice-líder. Eu falei, gente, eu sou vice-líder até chegar a uma nova lista ou a gente ser expulso. Então, a gente só espera que o lado de lá tenha a tranquilidade de entender que nesse momento o Brasil precisa de pacificação. A senhora está se recuperando de um problema de saúde, vai casar, está todo esse problema no PSL. Eu te desejo sorte nos próximos dias. Parabéns. Parabéns pelo casamento. Obrigada. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Obrigado, deputado. Obrigado, assessor, que está aqui do nosso lado. Muito obrigado a vocês. Eu peço para que vocês compartilhem essa matéria. O Congresso em Foco está acompanhando tudo em primeira mão para vocês. vai lá, acessa o site, fica de olho. Valeu, galera. Até a próxima.